Salve galerinha, nesse ano mais um vídeo aqui sobre as lives de hoje E hoje é sexta-feira, sextou, vamos atualizar a agenda de lives de hoje Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários E também me segue no Instagram, que tá passando aí na tela Segue lá no Instagram, vamos conferir as lives de hoje, sem mais enrolação Confira, e às 12 horas tem lançamento com a música Crecudo do DVD do Thierry Lançamento no canal do Thierry às 12 horas no YouTube E você não vai perder às 12 horas Vamos para a próxima E às 17 horas você vai curtir a live, a live do OSFM Com Rogério Faustino do Jota Quest E você não vai perder às 17 horas a live rolê Vamos conferir a próxima live de hoje Comenta aí qual é a sua melhor live, deixa aí nos comentários ainda Você vai curtir uma super live com Alessandro Costa E dará início às 19 horas Alessandro Costa e várias participações a live beneficente solidária Vamos para a próxima ainda Hoje, sexta-feira, você vai curtir a live com o DJG Sample DJG Sample às 19 horas também Aqui no YouTube, você não vai perder Comenta aí qual é a sua melhor live de hoje Também teremos uma super live E eu sei que você não vai perder Às 19 horas com Edune Oliveira Edune Oliveira Às 19 horas também no YouTube Com o bloco de forró para vocês E você não vai perder Vamos conferir a próxima live de hoje Comenta aí qual é a sua melhor live Confira a próxima Ainda tem a live com Renata Rosa Às 19 horas no Sesc E você também não pode perder Às 19 horas a live com Renata Rosa No Sesc Ainda você vai curtir uma super live com Alexandre Leão Às 21 horas Alexandre Leão Em casa com Alexandre Leão Para você curtir a live do Alexandre Leão Também no YouTube E aí, faltou alguma live? Se você acha que faltou alguma live Comenta aí Deixa aí nos comentários qual é o nome do artista Que é para todo mundo ficar sabendo Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Se inscreva-se Deixe seu like E ativa aí o sininho Para sempre que lançar um vídeo Você não perder as notificações Sejam muito bem-vindos E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima